Olá, meus amados! Hoje é dia 5 de agosto e é uma maravilha poder estar aqui com você, partilhando a Palavra do Senhor neste projeto Leitura Orante da Palavra de Deus. Nós estamos acompanhando os atos dos apóstolos, hoje estamos no capítulo 21 e vamos ler os versículos do 22 ao 24. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Envia, Senhor, o Seu Espírito Santo sobre nós, para que possamos compreender bem tudo aquilo que a Sua Palavra tem a nos revelar. O que se há de fazer? Sem dúvida saberão de Tua chegada. Faz, pois, o que Te vamos dizer. Temos aqui quatro homens que têm um voto. Toma-os contigo, faze com eles os ritos da purificação e paga por eles a oferta obrigatória para que rapem a cabeça. Então todos saberão que é falso, quanto de Ti ouviram, mas que Tu também guardas a lei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estavam havendo divergências entre os judeus que eram tradicionais e os judeus que já eram convertidos. Então eles falam aqui, né? O que a gente vai fazer? Porque eles vão saber da Tua presença aqui em Jerusalém. Eles vão querer prender você, porque você está pregando esta nova lei de Jesus Cristo. E temos aqui muitos judeus que seguem ainda a lei de Moisés. Então eles dão a ideia deles pegarem estes quatro homens, né? Que têm um voto, tomá-los, que eles fizessem o rito da purificação, que eles fizessem a oferta obrigatória. Que eles seguissem direitinho os ritos antigos ali dos judeus tradicionais de Jerusalém, né? Para que eles percebessem que Paulo também guardava a lei do jeitinho que estava ali escrita, né? E aqui a gente lembra de Jesus falando da lei, né? Ele não queria que as pessoas seguissem a lei por seguir a lei. Não pela lei em si, mas por amor a Deus. E é tão diferente quando a gente cumpre algo porque é lei. Daquilo que a gente cumpre porque a gente ama, né? Veja, é como hoje se a gente pensar assim. Ah, nós somos obrigados a ir à missa todos os domingos. Pelo menos aos domingos a gente tem que frequentar a missa, né? E aí o que acontece? Você pode fazer esse cumprimento, né? Da vontade do Senhor. Com apenas como um ato de uma lei que está nos 10 mandamentos, né? Guardar domingos. Então aí você fala assim, bom, eu vou na missa porque eu sou obrigada a ir. Deixa eu ir logo cedo que aí eu já vou e já fico, né? Livre. Aí você vai assistir a missa. E terminou, você... Ah, ok, terminei. Pronto, cumpri o meu dever com Deus. Agora eu estou com o domingo livre. Você foi, você fez o que era para fazer. Fez direito, fez certo. Mas o seu coração não estava ali por amor a Deus. Estava ali por amor a lei. Ah, vou cumprir o mandamento. Cumpri, pronto, acabou. Agora quando a gente vai por amor a Deus, a gente não escolhe o horário, a gente vai com amor. A gente não liga se a missa tem uma hora ou duas horas, se o padre fala muito ou não. Porque você está lá para estar com Jesus. Então, Paulo, ele está sendo, né, aconselhado a fazer algo da lei pela lei. Para mostrar para as pessoas que ele seguia a lei. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus não quer que nós compramos a lei pela lei. Mas ele quer que nós estejamos unidos a ele por amor. Vamos terminar com uma oração. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Que nos ensina a amá-lo. E a buscar os seus mandamentos por amor a vós. Que o nosso coração se abra a esta dimensão. E que nós não compramos a lei por ela mesma. Mas porque o amamos. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.